Senhoras e senhores, meu sincero e cordial bom dia. Que a graça e a paz de Nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Obrigado pela sua audiência. E assim estamos começando a partir de agora o nosso momento de fé transmitido pela Rádio Grande FM, inclusive pelos canais sociais. Facebook e o YouTube. Acesse lá Rádio Grande FM e participe conosco desse momento importante. Deus nos convida a ter um dia de alegria, um dia de paz. E é isso também que eu desejo. Quero agradecer a esta emissora na pessoa do Mauro Alcântara, Serginho Sartre e o Éder Jofre. Bom dia, Éder. Eu leio para nós, hoje nós temos o Conselho de Deus para o nosso bem-estar. A primeira leitura que eu faço é Romanos 12, 1 a 2. Diz ele, O que é da vontade de Deus, isto é, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Esses são os conselhos de Paulo. A nossa conversão. Estamos vivendo num momento, num tempo propício para a nossa reconciliação com Deus, que é o tempo da quaresma. Um tempo de 40 dias de reflexão no nosso dia a dia, de fazer uma análise, uma auto-crítica de nós mesmos, para ver se estamos vivendo o que Deus ensina. Olha o que diz o profeta Ezequiel no seu capítulo 18, 23. São palavras de Deus prazer, não tem prazer, não tem satisfação. Aqui, ele declara como é o coração do pai, sofredor quando o filho se afasta, se ausenta do seu caminho. Será que eu vou ter prazer da morte do pecador, da morte do mal, do ímpio? Não, Deus não tem prazer. Ele quer todos os filhos com ele. Como Deus é perfeito, como Deus é santo, ele não permite de nós viver erradamente, fora dos seus ensinamentos. A graça dele é abundante no momento em que nós acreditemos nele. Vejamos o que diz o profeta Isaías. Queridos irmãos, é um privilégio pra nós hoje, no século XXI, escutar de Deus a proposta, o carinho que ele tem por cada um de nós, o amor que ele dedica, que ele não quer que nós nos perdemos, nós nos desviemos do seu caminho, buscando outra maneira de viver. Ele nos atrai pra si, trazendo pra nós alegria no conviver com ele. A garantia de vida é dada através do que ele fez por nós com Jesus Cristo, morrendo, pagando os nossos pecados. Pedimos a Deus nesse momento, Senhor Deus, rico em misericórdia, Tu que tanto fizestes e fazes, ajude-nos a pensar melhor de Ti. Ajude-nos a termos decisão de nossa vida no viver com você ou com o mundo. Dai a nós o discernimento, dai a nós coragem de determinação para decidirmos estar contigo. Não nos abandone. Tu já enviaste o Seu Filho, mas clamamos por todos nós, Senhor. Não nos abandone. Nos dê a Sua mão para que fortalecidos sejam. Que, Senhor, possamos viver intensamente a Tua graça. Amém. Obrigado por você estar conosco. Muito obrigado. E assim, encerramos o Momento de Fé, agradecendo a todos vós. Que acompanham pela Rádio Grande FM e pelos canais desta emissora, o Facebook e o YouTube. Acesse, acesse e assista em outros horários também, Rádio Grande FM. Fiquem com Deus, meu abraço e que a graça de Deus permaneça nos vossos corações. Meu bom dia a todos vocês.